A equipa feminina do Santarém Basket venceu o Jogueira de Aveiro por 55-46. Este foi o primeiro jogo a contar para a segunda fase do Campeonato Nacional da Liga Feminina. Um encontro difícil com a equipa da casa a entrar bem na partida, fazendo muito cedo um parcial de 12-1. O Jogueira acabou por corresponder, mudando o seu esquema tático, adaptando-se melhor à pressão exercida pelo Santarém Basket. Ao intervalo verificava-se uma igualdade de 35 pontos. No terceiro período, o Jogueira passou para a frente, no marcador, aproveitando alguma passividade das calabitanas. Foi já no quarto período que o Santarém Basket assumiu de novo o comando do jogo, supremacia que se manteve até ao fim. O treinador do Santarém Basket mostrou-se satisfeito com a vitória, que na sua opinião poderia ter sido mais robusta. Não correu muito bem, apesar de termos ganho o jogo, o objetivo era ganhar o jogo por mais de 10 pontos. Isso teria sido importante, porque lá perdemos por 10, cá teríamos que ganhar por 11 para uma eventual igualdade. Mostrámos muita ansiedade nos momentos iniciais, no primeiro período falhámos muito, muito lance livre. Isso depois prejudicou-nos imensos. Houve muita desconcentração hoje. Não consigo entender porquê, talvez seja pela ansiedade. Talvez para os atletas saberem que era um jogo importante, em que tínhamos que ganhar, em que era uma equipa daquelas que consideramos o nosso campeonato. Talvez tenha sido esse o motivo da desconcentração. A vitória do Santarém Basket nesta partida acaba por ser um tónico motivador, dado que venceu uma equipa que partilha os mesmos objetivos. Quem não ficou satisfeito com o resultado foi o treinador do Jogueira, que esperava vir a Santarém conquistar uma vitória. Como o resultado diz, não correu bem, já que perdemos. Não estava nas nossas previsões. Acho que era uma equipa onde nós claramente, apesar de só termos uma estrangeira, claramente podíamos ter ganho. Divinámos o jogo praticamente todo. Mas paga-se caro, ainda a experiência de algumas atletas jovens, e paga-se caro quando chega a hora da verdade, é difícil. No próximo fim de semana, a equipa do Santarém Basket vai defrontar o POVA no dia 10 e no dia 11 o Basket Club de Barcelos. Outros resultados do fim de semana para as várias equipas do Santarém Basket, no Campeonato Distrital Sub-20 masculinos, os júniores do Santarém Basket receberam o Torres Novas e perderam por 79-86, ficando em 3º lugar na prova. No Campeonato Distrital Sub-19 femininos, o Santarém Basket teve uma contundente vitória frente ao elétrico, por 139-17. No Campeonato Distrital Sub-16 femininos, as jovens cadetes foram a Torres Novas e perderam com o Zona Alta por 65-53.